Levantei bem cedo o quarto da matina, calcei a botina e fui trabalhar. Cheguei no curral, a vaca partei, bezerro soltei pra ele mamar, busquei uma corda de piar as patas, um balde de lata e um banco de um pé. Tirei um bezerro e antes da função, fez minha oração num ato de pé. E dessa maneira vivo o dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão. É assim que é a vida nossa, de gente da roça que sistema vão. Depois que o leite já foi retirado, eu soltei o gado e fui me lavar. Bebi um café, passei no celeiro, lá no galinheiro tinha que tratar. Cuidei das galinhas, segui a rotina, ouvi a buzina de um caminhão. Era o leiteiro que estava chegando, para ir levando minha produção. E dessa maneira vivo o dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão. É assim que é a vida nossa, de gente da roça que sistema vão. A linda da roça, a minha rotina, é tão pequenina diante de Deus. E nem se compara com o que fez Jesus, pregado na cruz perante os judeus. As tribulações que passamos na vida, etapas sofridas da grande missão. E servir a Deus com fé e alegria, é alcançar um dia a nossa salvação. E dessa maneira vivo o dia a dia, com muita alegria de um jeito sem prão. É assim que é a vida nossa, de gente da roça que sistema vão. E assim que é um dia, com muita alegria de um jeito sem pronta. E assim que é um dia, com muita alegria de um jeito sem pronta. A CIDADE NO BRASIL